Um foi preso em Goiânia e os outros em Aparecida. São quatro no total. Inclusive, nós temos imagens de câmeras de segurança do momento em que eles chegam ali para invadir essa casa. Eles fizeram ali três mulheres de reféns até o momento que eles conseguem pegar tudo e fugir. Tenente Coronel, como é que vocês chegaram até esses envolvidos? Tão logo a Polícia Militar tomou ciência, as equipes especializadas se deslocaram ao local do fato e chegaram logo em seguida. As pessoas envolvidas, as senhoras, estavam no banheiro, foram retiradas do banheiro e tomamos conhecimento do fato, inclusive das imagens. A Polícia Militar conseguiu identificar o veículo, que era o HB20 cinza, e também o possível autor da pessoa que estava conduzindo esse veículo. Na sua captura, ele acabou revelando quem seriam os outros três autores com as suas devidas qualificações. Equipes especializadas da Rotam conseguiram fazer todo o acompanhamento, juntamente com outras equipes especializadas e fazer a captura também dos outros três autores envolvidos nesse crime. O que eles levaram dessa casa, hein, comandante? Levaram valores, celulares, um notebook e também conseguiram fazer um PIX. Inclusive, é bom deixarmos o alerta às pessoas que às vezes se dizem laranja ou que foram vítimas aí, de estarem servindo para a captação de recursos de PIX que são envolvidos em crime. Também foi devidamente identificada, qualificada e também irá responder pela prática delituosa de participação do crime em questão. Agora, eles entraram nessa casa, ao que tudo indica ali, com uma arma, né? Mas depois a polícia descobriu que se tratava de um simulacro. Foi também apreendida pela equipe de Rotam, estava com os outros três autores. Temos imagens deles, digamos assim, se festejando no cometimento do crime. O fato ocorreu, mas a polícia militar, mais uma vez, foi enérgica, firme e cirúrgica na prestação de serviço no atendimento às vítimas das três mulheres, na qualificação, levantamento e captura de todos os envolvidos no crime. O que chama muita atenção, e quem vai trazer mais informações sobre isso é o comandante que está aqui do meu lado, é de que esse homem que primeiro foi encontrado lá na região do Guanabara, em Goiânia, ele receberia cerca de 500 reais para ser o piloto de fuga, mas ele não recebeu esse dinheiro. Ou seja, ele só se deu mal nessa história, né, comandante? Sim, a informação que tem passada por ele inicialmente seria um Uber. Ele tentou se furtar da ação policial, mas nós tínhamos todas as imagens, todo o trabalho. O trabalho da polícia militar sempre é muito claro, muito incisivo, muito assertivo. Então, logo ele percebeu que não havia como se furtar da ação policial, ele confessou o crime e disse à equipe que teria prestado esse apoio, essa participação em troca de 500 reais, que segundo ele, nem recebeu ainda. Independentemente de estar recebendo ou não, toda a ação marginal, ela é condenável e ele irá responder como está respondendo agora e será apresentada à autoridade competente para que possa responder pelo crime cometido.